A equipa de juvenis do Vitória, campeã nacional, foi recebida na Câmara Municipal de Guimarães. A cerimónia solene decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho e contou com a presença dos jogadores, equipa técnica e dirigentes do clube. O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Carlos Coutada, também esteve presente no ato que ficou marcado pela entrega da taça e das medalhas aos jogadores. Na cerimónia, o presidente da Câmara sublinhou que a conquista dos juvenis do Vitória teve um sabor especial e aí explicou porquê. Tem sabor especial porque é a primeira que o Vitória ganha, que Guimarães ganha e permite-me estar, enfim, este egoísmo, ganha comigo na presidência da Câmara Municipal de Guimarães. Portanto, dou-lhe muitos parabéns, está bem? Dou-lhes parabéns a toda a equipa. Ao lado de Júlio Mendes, deixou um desafio ao clube, voltar à Câmara no futuro com a conquista do Campeonato Nacional de Senhores. Eu sei que é difícil porque os Guimarães querem sempre mais e bem, mais, melhor, mais ambição, porque Guimarães é assim. Guimarães quer ser sempre referência nacional e ser referenciada como do melhor que há neste país. e daqui a uns anos, quanto mais pressa melhor, se fosse para o ano melhor, nesta aposta, nestes jovens, eu tenho a certeza que o Vitória de Guimarães nos vai dar um ano destes, um próximo futuro, o título de Campeão Nacional do Senhores, que é para nos ficar faltado. Júlio Mendes agradeceu o apoio da Câmara e prometeu continuar a apostar na formação. O Vitória está agradecido pelo facto da Câmara apoiar de forma clara a formação, o desporto em Guimarães e a formação no Vitória Sport Club. Nós, há pouco tempo, inaugurámos uma infraestrutura de apoio à formação, inaugurada pelo Sr. Presidente da Câmara, numa demonstração clara de que estamos a apostar muito naquilo que tem a ver com a formação no futebol. Vamos continuá-lo a fazer, Sr. Presidente, assim como vamos, com toda a certeza, continuar a contar com o apoio da Câmara e com o apoio do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, o Dr. Domingos Brancas. O líder vitoriano quis passar ao lado da polémica criada com o facto da Federação Portuguesa de Futebol em ter entrega de taça no final do jogo com o Sporting. Esta questão que se pretende aqui esclarecer ou clarificar relativamente à entrega das medalhas e do troféu não tem importância nenhuma quando os próprios responsáveis, os mais altos responsáveis do futebol português tiveram o cuidado de dar uma mensagem de felicitações ao Presidente do clube. Mas, de facto, ontem eu segui o relato através da Rádio Santiago. E estava emocionado e no fim do jogo tive a vocação de telefonar ao Engenheiro Júlio Mendes. E ele não me falou na taça. Não me falou na taça logo. Também tive a ocasião de falar com o Vice-Presidente Armando, também não me falou na taça. Mas passada hora eu recebi a chamada que estava à espera. Estava à espera, sinceramente estava. Porque nós entendemos não ir ao local onde se disputava um jogo que era definitivo para aquilo que era a conquista de um título, tanto que podia sorrir ao Vitória como sorriu, como ao Sporting Clube Portugal, porque o local não nos pareceu ser o adequado numa circunstância em que havia crispações próprias de um jogo. Na cerimónia que lutou o solo nobre da Câmara Municipal, o capitão do Vitória, Vítor Gomes, agradeceu o apoio de toda a estrutura. É um título importante, era o que faltava à Vitória. E estou muito grato a este grupo que temos conseguido. Foi um prazer andar de rei ao peito. E para o ano cá estamos outra vez para fazer a história. O treinador campeão, Tosa Mendes, destacou a conquista do clube. Toda a gente sonhava, no início do ano, todos nós, quando iniciámos cada época, sonhámos em alcançar o melhor resultado possível. Este ano, felizmente, conseguimos, como fruto de muito trabalho e de muita união, conseguimos alcançar o título que faltava à formação do Vitória, que era o título de jogunista. Só tenho que agradecer a toda a estrutura da formação, desde técnicos de equipamentos, ao departamento médico, departamento de apoio e rendimento, departamento de análise e observação de jogo. Uma palavra muito especial para o nosso coordenador, Luís Castro, porque também foi imprescindível no apoio que sempre nos deu em nos guardar as costas, principalmente nos momentos menos bons. E à direcção da formação do Vitória, o meu muito obrigado, porque este sucesso também é vosso. Depois dos juniores em 1991 e dos iniciados em 1996, os juvenis deram outro título nacional ao futebol de formação do Vitória. Campeão! 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 O que o nosso campeão? Campeão!